Agradecer mais uma vez a participação, agradecer ao espectador que fez excelentes interações e destacar a importância de nós entendermos que 2024 é decisivo para nós verificarmos a dinâmica do fim do conflito russo-ucraniano. Só que, desde o fim desse conflito, irá remodelar toda a arquitetura de segurança global. É importante destacar. E isso vai impactar por décadas o mundo, o mundo coletivamente falando. Então, é importante também destacar que a Rússia, mesmo que acabe o conflito, ela não vai desmobilizar o seu complexo industrial militar. Não vai. A Rússia vai ser um país cada vez mais militarizado e focado na necessidade de investir na sua base industrial de defesa. Vai resgatar mercados para ser essa base industrial de defesa. A Rússia hoje, ela tem, operando em três, quatro turnos, de acordo com o estudo nosso, isso está no História Militar e Debate, no artigo nosso, 900 empresas operando em três, quatro turnos. A planta da KNACC, da Surroi, vai contratar mais 800 empregados esse ano. E aí vai falar a dívida fiscal. Não sou eu que estou falando. O FMI estabeleceu que a dívida pública russa, em 15% a 16% do PIB, o FMI previu o crescimento em 3,2%. Porque houve uma revitalização industrial muito forte. E a dívida pública, ela consegue amortecer esse investimento público, essa subvenção pública. E o aumento do preço do petróleo e a burla das sanções ocidentais, beneficiaram, portanto, a sustentabilidade econômica da Federação Russa. E também é importante afirmar que a Rússia, o mundo hoje, embora, lógico, as sanções afetem de alguma forma, ele tem capacidades de você estabelecer conexões econômicas que resultam em você se manter nas cadeias de abastecimento globais. E a Rússia, ela tem a adesão à União Econômica Euro-Asiática, que é um mercado livre. Quase ninguém estudou isso. É uma união fedegária, comercial, com isenção de vistos entre o Cazaquistão, a Armênia, que está cada vez mais próximo dele, saindo, mas que tem o Tadjikistão, o Isbejikistão Observador, o Irã agora aderiu, o Kirguistão e a Bialorrússia. E esses países não são solucionados. Então, consequentemente, as cadeias de abastecimento globais, elas acabam aderindo à Federação Russa. E para finalizar, a parceria estratégica limitada com a China, que já é considerada a maior economia mundial, por paridade de poder de compra e detentora de 77 tecnologias-chave em vanguarda das 84 na Revolução Tecnológica Quaternária. Isso beneficia a Federação Russa. Então, guerra não é simplesmente o querer ser. Nós temos que analisar essas variáveis. Muito obrigado e agradeço.